Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luísa, para vocês, mais um vídeo para o canal E hoje galera, com um tão esperado vídeo aqui, das comemorações no Fórmula 1 2020, tá? Mas seguinte, ainda não foram liberadas todas, porque a Codemaster ainda, o jogo não foi lançado ainda, né? Então a Codemaster deu uma segurada, somente no dia 7 que elas serão liberadas, tá? Então o passe do pódio, como vocês podem ver, vai mostrar ali, começa em um dia, daqui um dia sim libera ali o jogo Talvez, consiga até liberar antes, eu venho e faço um vídeo sobre esse passe do pódio, tá? E vamos ver o que temos mais de informações ou de comemorações novas nesse menu passe do pódio, fechou? Bom, então vamos aqui para os personagens, e vamos aqui no nosso personagem, dar uma olhada nas configurações aqui Dos emotes de pódio, que é chamado, tá? Então clicando aqui, temos apenas três, como vocês podem ver Esses dois aqui, por estarem no dourado, eu acho que vieram com a edição Schumacher, eu acho, tá? Não tenho certeza Bom, mas temos então esse daqui, que é o mais basicão, né? Correndo ali, comemorando, mandando um beijinho ali, de boa Então essa é uma das comemorações que temos aqui Olha, eu realmente, claro, temos que esperar esse um dia, né? Para ver se teremos muitas aqui comemorações Mas me decepcionei um pouco com apenas essas três comemorações de início, tá? Não vou negar, mas como eu falei, o jogo ainda não foi lançado Talvez quando o jogo for lançado, teremos muitas, diversas aqui, o que seria sensacional, né? Mas quem, o que eu mais me lembro, né? Dessas comemorações, mais ou menos, é ali no Destiny No Destiny tínhamos muitas, né? Comemorações, não sei quem jogou Destiny aí E isso aí tem também, né? No FIFA tem bastante, no NBA, então é algo que nós gostamos, né? E queremos ver mais Então tá aí, tem o soquinho no ar ali E temos também essa terceira, que é mais ou menos basicona também, né? Mostra o dedinho ali, dá umas batidas de palmas e já era É isso, então Temos apenas essas três, né? Como eu disse E uma outra coisa legal, que eu vou deixar, eu vou falar nesse vídeo Porque o vídeo vai ficar muito curto, né? Já que temos apenas essas três comemorações E temos as do trailer também, né? Vocês estão vendo aí que passou também no trailer Mas outra coisa bem legal aqui no jogo É que podemos Ah, temos as poses também, esqueci Temos as poses aqui também Então temos ali, ó, as mãos no quadril Nos quadris Temos ali, ó, mãos atrás das costas Temos ali braços cruzados Temos ali o equilibrado Temos ali o mão no queixo, né? Que é o que eu estou usando agora Temos ali também o estalar a juntas Que é daquela Aquela estalada nos dedos, né? Temos também ali o como uma luva Tranquilão ali, ó E temos ali o braços à frente São bem parecidos esses dois, na real O Codimaster São mega parecidos os dois, hein, mano? Tá de sacanagem, hein? Mas aí, então, são esses aí E outra coisa legal que eu ia falar para vocês Agora podemos aqui no perfil criar Um novo perfil, no caso Eu quero usar esse perfil aqui somente No modo carreira ali E na minha equipe Então, beleza Eu vou aqui, ó E seleciono apenas Minha equipe e modo carreira Então tiro ali do multijogador Então eu posso vir aqui e criar um novo Vamos criar aqui só para Fazer um teste, tá? Deixa eu pegar qualquer um aqui, ó Vou pegar um mais diferente Para não me confundir Vamos pegar esse cara aqui, ó Esse último aqui mesmo Vou pegar o Schumacher Vou pegar o Schumacher Tá, vou colocar aqui Na Alemanha Vou colocar aqui o nome do Schumacher Vocês viram, mano? Que da hora Que ficou isso daqui, mano Achei bem da hora Achei bem da hora Eles terem criado isso Sobrenome Lenda Schumacher Lenda, mano Tá, beleza Aqui vamos colocar Tá, então Tem Lenda aqui? Se tiver Lenda Eu já vou colocar o Lenda Talvez eu corra com o Schumacher aqui Lá no modo multiplayer Acho que fica da hora, né? Não tem um Lenda Mas tem um Leal Então vamos de Leal mesmo Número de piloto Ok, então aqui, ó Na carreira e nas ligas O atual campeão Tá, isso aqui, beleza Então bora aqui Confirmar o perfil E agora sim Eu posso escolher ali Então no caso Eu quero esse daqui No caso do Schumacher aqui Eu vou querer o Schumacher Usar no multijogador Então já clico ali no multijogador E já dou ok Então Esse daqui eu uso somente No modo carreira E no modo minha equipe Que é o My Team E o Schumacher eu vou usar apenas No modo ali Multijogador, tá? Então mano Achei bem legal Você pode criar mais um No caso Usar um no modo carreira E o outro no My Team Também é possível, tá? Então eu só vir aqui Mano Criar um novo Americano Colocar aqui Sei lá Lloyd O primeiro nome que veio a cabeça, tá? Lloyd Lee Pronto Colocar aqui o Lee de novo Show Abreu Número 14 Sim Confirmar Então criamos aqui um novo piloto E aí eu vou querer usar ele somente Ali no modo carreira 1, tá? Então ficou ali O primeiro perfil Usando Tudo bem que aqui ficou O modo carreira Deixa eu ver Ah, que não deu ok, né? Tá Então aqui fica o meu personagem principal Usado apenas no minha equipe Também no modo carreira 2 Aqui fica o Schumacher Somente no multiplayer E aqui fica o novo Pro novo personagem Somente no modo carreira 1 Então mano Achei sensacional isso Então podemos ter Vários personagens Em diversas Em diversos modos de jogo, né? Então achei Bem da hora Diga também nos comentários O que vocês acharam Beleza? Mas Bom galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Lembrando Em muitos vídeos Do Fórmula 1 2020 Saindo Ou já saíram Ou vão sair ainda Então se inscreva no canal Para não perder Absolutamente nada Fechado? E claro também Deixa aquele like Que ajuda demais Aqui o canal E diga também O que vocês querem ver Aqui Nesse Fórmula 1 2020 Tá Lembrando O modo carreira tá rolando Maitinho também tá rolando Então dê uma olhada aí No link na descrição Ou também Ele vai aparecer no final do vídeo Fica mais fácil Fechou? Bom galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu Falou Tchau Tchau Tchau